São reabertos os trabalhos. Só para a informação dos senhores vereadores, precisamos que os senhores registrem a presença novamente. Houve uma pequena falha no painel. Obrigado. Agora sim, continua então em discussão o projeto de lei 10.517, de 2009. Senhor prefeito municipal, Miguel Haddad, que institui o programa Bolsa Formação Aluno Aprendizagem para atuação de acadêmicos de pedagogia e letras nas escolas municipais de educação básica e prevê convênios correlados. Em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, 2 votos contrários. Essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.517, de 2009. Temos que votar então a emenda de número 1 ao projeto. Em votação. Com 14 votos favoráveis, 1 voto contrário. Essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto, a emenda de número 1. Temos que votar a emenda de número 2 ao projeto. Está em votação a emenda de número 2. Com 14 votos favoráveis, 1 voto contrário. Essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 2 ao projeto de lei 10.517, de 2009. Para justificar o voto, a vereadora Marilena Negro. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, embora a emenda tente sanar um equívoco bastante evidente aqui, onde fala que o objetivo do programa é contribuir para a formação do professor, a princípio, eu acho que era isso mesmo que a Secretaria da Educação pensa. Eu acho que o fato de estar integrando um estagiário, eu acho que ela também pensa em qualificar o professor, não seria diferente. Eu não opinei na emenda. Caberia, sim, uma discussão, quando falamos de integração docente-assistencial, nós temos que ver os dois lados. Então, a qualificação, sem dúvida, seria do professor e do aluno, do professor, do aluno, estudante, que está sendo em formação, mas eu mantenho a minha convicção de que nós estamos tentando matar dois coelhos com esta iniciativa aqui, que é colocar um auxiliar em campo, quando, na verdade, esse auxiliar tem que ser trabalhado, ele é que tem que ser formado, e o produto final, que são os alunos capacitados, acho que isso ficou em um plano qualquer. Então, é nesse sentido que nós não aprovamos, acho que esse projeto poderia ter sido mais discutido no âmbito da própria prefeitura, e isso aparece mesmo como uma ação bastante questionável, tanto para o Tribunal de Contas, para esse tipo de relação, que, para mim, é uma precarização do trabalho, e também com a questão da qualidade técnica mesmo, do resultado do ensino que nós vamos ter com alunos de estágio, fora a falta de publicidade. Obrigada, senhor presidente. Então, acabamos de analisar o projeto de lei 10.517, e aprovamos, do prefeito municipal, Miguel Haddad, que institui o programa Bolsa Formação Aluno Aprendizagem, para atuação de acadêmicos de pedagogia e letras nas escolas municipais de educação básica, e prevê convênios correlados. Aprovado, portanto, o projeto e as duas emendas. O próximo item é o projeto de lei 10.519, de 2009, do senhor prefeito municipal, Miguel Moubada Haddad, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, visando a implantação do Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social, primeira fase, e da outras providências correlatas. nós temos que, para que possa estar apto, temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência, vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica? Avoca. Avoca. Relatando, então, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Paulo Sérgio Martins. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, trata-se de um parecer da Comissão de Justiça e Redação, estando esse vereador na relatoria, de autoria do prefeito Miguel Haddad, de número 10.519, houve o parecer jurídico à Prefeitura, houve o entrave, foi justificado pelo senhor secretário de Finanças, o entrave foi desfeito e os vereadores realmente verificaram que o projeto é legal e constitucional, o parecer da consultoria jurídica e da financeira também foi favorável, razão pela qual eu voto favoravelmente a tramitação e peço à presidência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Bem, vereador Paulo Sérgio, com o parecer favorável do presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Paulo Sérgio Martins, e se a presidência pergunta se há voto contrário e separado? Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanhe. Acompanhe o parecer. Vereador Doca. Acompanhe o parecer. Vereador Val. Acompanhe o brilhante parecer. Acompanhe o brilhante parecer. Vereador Fernando Bardi. Acompanhe o parecer, senhor presidente. Acompanhe o parecer. Temos que ouvir, então, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, que tem na sua presidência, vereador Marcelo Gastaldo. V. Exª avoca ou indica a relatoria? Avoca. Avoca. Sr. Presidente, Srs. Geradores, relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, um projeto que visa autorizar o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Projeto para nós, inclusive, novo, até porque é a primeira vez que o município participa com essa autorização. Era um financiamento mais comum a nível de Estado, e aí houve essa abertura para que os municípios pudessem também participar, desde que tivesse aí, em relação à capacidade econômica de endividamento. Tem os pareceres, inclusive, explanado pelo próprio secretário de Finanças, no quesito de ressarcir algumas dúvidas em relação a esse contrato. Tenho o voto favorável do relator, e peço a que V. Exª consulte os demais membros. Relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, Sr. Presidente da Comissão, vereador Marcelo Gastaldo, votando pela aprovação, eu pergunto se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Domingos Fantebaço. Acompanhe o parecer. Acompanhe o parecer. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanhe o parecer favorável. Leandro Palmarini. Acompanhe o parecer. Vereadora Marilena Negro. Acompanhe o parecer. Temos que ouvir a Comissão de Obras e Serviços Públicos, que tem na sua presidência o vereador Silvio Hermani. V. Exª avoca o indica. Relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador presidente da comissão, vereador Silvio Hermani. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, projeto de lei nº 10.519, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, visando a implantação do Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social, primeira fase, e dar outras providências. Nós tivemos acesso a esse projeto de lei. Entendemos que esse montante, embora possa parecer alto, 24 milhões e 250 mil dólares norte-americanos, mas ele estará contemplando obras importantes do município de Jundiaí, canalização de rios, córregos, obras importantes no sistema viário do município de Jundiaí, antigas reivindicações da população de Jundiaí, e, então, entendemos que esse projeto merece um parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos, e peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Relatando pela Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoravelmente, o vereador, presidente da comissão, o vereador Silvio Hermani. Essa presidência pergunta se há voto contrário separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Fernando Bardi. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Roberto, Marcelo Roberto Gastalda. Acompanho o brilhante parecer. Acompanho o brilhante parecer do relator, relatando sim pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. Essa presidência coloca em discussão o projeto de lei 10.519 de 2009, senhor prefeito municipal Miguel Moubada Haddad, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, visando a implantação do Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social na primeira fase e da outras providências correlatas. em discussão, em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.519 de 2009. Próximo item é o projeto de lei 10.520, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza o convênio com o Centro Universitário Anchieta, Uni Anchieta, para estágio curricular de alunos para prestação de assistência judiciária gratuita. portanto, para que nós possamos analisar o projeto, temos que ouvir a comissão de justiça e redação que tem na sua presença o vereador Paulo Sérgio Martins ou a excelência avoca ou indica. Indico o vereador Fernando Bardi. Indica o vereador Fernando Bardi. E para relatar na comissão de justiça e redação o vereador Fernando Bardi. Sr. Presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 10.520 de iniciativa do prefeito municipal que autoriza convênio com o Centro Universitário Padre Anchieta. Na verdade, não se trata de uma autorização, mas sim de uma renovação de um convênio que já existe, uma parceria à vida entre o Centro Universitário Padre Anchieta e, em especial, com o núcleo de prática jurídica para a prestação e a interação de serviços jurídicos com a comunidade. Nada mais é do que a existência de um espaço físico com alunos da Faculdade de Direito Padre Anchieta que prestam assistência judiciária gratuita à população na medida e na contrapartida em que cumprem horários de estágio específico exigidos para a colação de grau no curso de direito. Trata-se, portanto, a respeito da iniciativa, Sr. Presidente, um projeto perfeito por conta de onerar o poder público e ser de competência exclusiva do Sr. Prefeito Municipal. No seu conteúdo, sob o aspecto formal, ele é perfeito e sob o aspecto em se tratar do seu conteúdo naquilo que ele atende à comunidade também tem o seu mérito, tem o seu valor. Portanto, o parecer da consultoria jurídica no que acompanha a Comissão de Justiça e Redação é favorável e, portanto, peço a V. Exª que consulte os demais membros da comissão a respeito da sua opinião. Bem, vereador Fernando Bardi, esta presidência pergunta se há voto contrário e separado ao parecer favorável do relator vereador Fernando Bardi pela Comissão de Justiça e Redação. Não havendo, vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho. Acompanho, parecer. Vereadora Ana Tonelli. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Vereador Doca. Acompanho. Acompanho. Vereador Val. Acompanho. Acompanho. Estando apto pela Comissão de Justiça e Redação, vamos ouvir, então, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos que tem na sua presidência o vereador Marcelo Gastaldo. V. Exª avoca ou indica. Indico o vereador Leandro Palmarini. Indico o vereador Leandro Palmarini para relatar na Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Então, vereador Leandro, por gentileza. Sr. Presidente, o projeto 10-15-20 que autoriza o convênio com o Centro Universitário Anchieta, União Anchieta, para estágio curricular de alunos para prestação de assistência judiciária gratuita. Nos autos, Sr. Presidente, por se tratar de uma renovação, consta também a estimativa de impacto orçamentário financeiro do presente projeto de lei, ou seja, no aspecto financeiro o projeto está legal, então, tem o voto favorável desse vereador. Peço ao senhor que consulte os demais vereadores. Relatando pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos, o vereador Leandro Palmarini, o voto parecer favorável, eu pergunto a vossas excelências, membros da comissão, se a voto contrário em separado. Não havendo, vereador Marcelo Gastaldo. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Domingos Fontevasso. Acompanhe o relator. Vereador Gustavo Martinelli. Acompanhe o relator. Acompanhe. Vereadora Marilena Negro. Acompanhe. Temos que ouvir a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Tenha sua presidência, vereador Gustavo Martinelli. Com excelência, avoca ou indica? Avoca. Então, para relatar na Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, o senhor presidente da comissão, vereador Gustavo Martinelli. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei número 10.520, que autoriza convênio com o Centro Universitário União Anchieta para estágio curricular de alunos para prestação de assistência jurídica gratuita. A assistência jurídica gratuita é a porta de entrada da população a benefício da justiça. E, conforme as comissões que me antecederam, sou favorável a esse projeto e peço ao senhor que consulte os demais membros. Com o parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, relatando o presidente, vereador Gustavo Martinelli, essa presidência pergunta se a voto contrário é separado. Não havendo, vereador Fernando Bardi. Acompanhe o relator, senhor presidente. Acompanhe o relator. Vereador Marcelo Gastaldo. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Vereadora Marilena Negro. Acompanhe com restrições. Vereador Silvio Hermani. Acompanhe sem restrições. Estando apto, vamos colocar, então, em discussão o projeto de lei 10.520 do senhor prefeito municipal Miguel Haddad, que autoriza convênio com o centro universitário Anchieta, Uni Anchieta, para estágio curricular de alunos para prestação de assistência judiciária e gratuita. Com a palavra, vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos tido, neste último ano e neste aqui, várias iniciativas que tratam de convênios com instituições de ensino ou, no caso, CEE, que também tem essa intenção de dar campo de estágio para ensinos técnicos e universitários. A própria Câmara, em resolução de 2007, tem autorizado a Câmara a celebrar convênios com instituições de ensino de forma genérica. Ela não estabelece no convênio qual a instituição de ensino, mas permite outras participações. O que chama a atenção? Que a prestação, está se fazendo um convênio para prestar um serviço público de assistência judiciária gratuita. Então, é um serviço público de prestação, é uma prestação de serviço do caráter permanente e o estágio entra junto. Então, em que pese a preocupação com o formando, o estagiário, o projeto não traz com clareza nem a minuta o número de bolsas, o número de estagiários que estão sendo contemplados nesse montante aqui no valor que está instituído. Outra questão também que preocupa e que isso é fato, a prefeitura tem designado os seus cargos de confiança, pode até ter formação jurídica, para fazer o trabalho de rotina de acompanhamento desses estagiários, com o que a gente não concorda. A gente concorda que haja, se é um serviço público de caráter contínuo, permanente, que ele tenha que ser acompanhado por servidores públicos do quadro efetivo. Os cargos de confiança, não está previsto esse tipo de assessoramento na prestação de serviço. Posso dar assessoria para o prefeito, o cargo de confiança, para uma série de coisas, mas na prestação de serviço é ação, é atividade profissional, o estagiário não pode responder, ele monta o processo e quem vai fazer ação de alimento é um funcionário comissionado. Não pode, gente. Não pode, a gente cansou de falar isso. E aqui a gente está, na verdade, a gente vai votar favorável para que tenha, esse serviço não seja, pela importância do serviço, que ele não seja paralisado, mas tem uma série de incongruências que a gente gostaria de ver corrigido, que é a publicidade da forma de contratação tanto dos estagiários quanto da forma de supervisionar esses estágios. Não me parece que os funcionários amando, que são designados pelo prefeito, por serem designados, têm competência para fazer esse tipo de assessoramento. São cargos políticos. então, quem tem que fazer o assessoramento são os funcionários de carreira. Então, nesse sentido, a gente tem algumas restrições a esse projeto e falar uma coisa também e aproveitar esse meu tempo. Eu vi na imprensa esta semana a prefeitura sinalizando um chamamento de instituições de ensino, USP, Unicamp, FGV e mais uma entidade pública para fazer um mapeamento logístico da cidade. Eu fico muito surpresa de ver como a prefeitura consegue ignorar que existem outros serviços. Senhor presidente, gostaria que a oradora se mantivesse no projeto. Ela está falando de uma notícia que não tem nada a ver com o projeto. Obrigado, senhor presidente. É uma questão de ordem. Eu vou me ater, senhor presidente. É uma questão de ordem. Vossa Excelência, você tem a pauta em questão, vereadora? É só uma questão de ordem, senhor presidente. É uma questão regimental e eu fui interpelado por esse motivo, vereadora. Na minha questão de ordem, eu quero esclarecer ao interpelante que a nossa, através de vossa excelência, através de vossa excelência, por gentileza, você pediu uma questão de ordem? Pediu uma questão de ordem. Eu estou querendo esclarecer à vossa excelência que essa notícia tem diretamente estar relacionada... Vossa excelência, me deixe eu conceder a questão de ordem, vereadora? Pois não. Aí vossa excelência fala, porque senão a gente vai ficar aqui passando por cima do regimento. Então, vossa excelência, tem uma questão de ordem, vereadora. A notícia que eu me refiro no jornal tem a ver com as instituições de ensino que nós temos na nossa cidade, no ensino privado, em diversas instituições que sequer foram chamadas a contribuir nesse mapeamento. Então, de repente, eu contrato o Unicamp, outras entidades, quando, na verdade, a gente está formando alunos, formando profissionais aqui na cidade, na área, e é o que acontece com a União Gieta. Existe, tem a ver, senhor presidente, porque eu estou dizendo da relação exclusiva com uma entidade e não com outras. Então, eu espero, voltando à minha fala, senhor presidente, para concluir, eu gostaria de ver... Questão de ordem, vereador Julião, pela ordem. Eu não tenho conhecimento na plenitude, mas acredito que talvez o regramento de se convidar as entidades públicas a participarem, talvez seja uma obrigação por parte da própria Prefeitura, por parte do Poder Executivo como um todo, de primeiro buscar dentro do próprio público, dentro dos órgãos públicos, os convênios nesse nível de parcerias, assim como funciona no Sistema Único de Saúde, que primeiro você preenche todo o poder público. Depois, em não dando conta do atendimento, você parte para as entidades filantrópicas. Em não contemplando, você parte para o privado. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu não sei até que ponto existe esse regramento, porque a FGV está junto e eu acredito que ela tenha a sua conotação de privada. Mas o sentido do que a gente está tratando é no sentido de aproveitar, até o que foi discutido na conferência das cidades aqui, de fazer a integração dos projetos da Prefeitura, das entidades que atuam, de ensino que atuam na cidade. Então, acho que iria de encontro bem a esse espírito. E só para finalizar agora, na minha fala, Para finalizar a fala, vereadora Marilena Negro. Eu gostaria de finalizar dizendo que a Prefeitura tem que fazer esses acertos, essas correções que a gente tem apontado de muito tempo, que é no sentido de qualificar o serviço público e acabar com o apadrinhamento político em alguns setores. E esse é um deles. Eu sinto dizer, mas eu vou afirmar que o setor de assistência judiciária gratuita é um setor onde constam inúmeros cargos de confiança atuando na prestação de serviço direto à população. Obrigada, senhor presidente, senhoras geradoras. Continua em discussão o projeto de lei 10.520. em votação. Com 15 votos favoráveis, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei 10.520. Senhor presidente. Que autoriza convênio com o Centro Universitário União Chieta para estágio curricular de alunos de alunos para prestação de assistência judiciária gratuita. Portanto, senhores vereadores, aprovado na sua unanimidade, só não podendo votar essa presidência, por motivos regimentais. não havendo mais itens a serem discutidos, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento desta sessão. eu antes de encerrar a sessão, eu quero desejar a todos os nobres pares um feliz Natal que o nosso Cristo esteja no lar de cada um de vocês. Tá bom? Esse é o grande motivo do Natal. Muita paz, né? Com seus familiares e Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado. Com 16 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus está encerrada a sessão. Obrigado. 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 Obrigado.